Jesus abençoa-nos, Senhor! Jesus abençoa-nos, Senhor! Jesus abençoa-nos, Senhor! Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus! Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Desperte o Jesus para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem ou gerenciar a função que tu lhes confiasse. Desperte o Jesus para a consciência e para o entendimento de que estão dirigentes das instituições filantrópicas, mas de que não são dirigentes das instituições filantrópicas. Desperte o Jesus para a consciência e para o entendimento de que seus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que os esperam. Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento ou de alegria e paz. Tudo depende de teus atos de hoje. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para a importância da prática do bem e da caridade. Ó Jesus, acende a luz da misericórdia nesses corações. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Dirigentes das instituições filantrópicas, lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam em suas consciências. Jesus, sintonize os dirigentes e trabalhadores das instituições filantrópicas com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas para que cumpram os compromissos de evangelização de si mesmos e de ajudarem a humanidade a tornar mais conscientes das consequências de seus atos. Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas para que cumpram os compromissos de ajudarem aos trabalhadores no processo de evangelização de si mesmos e a entenderem as consequências de seus atos. Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas para que cumpram os compromissos de ajudarem aos trabalhadores no processo de evangelização de si mesmos e melhor auxiliarem aos que sofrem em ambos os planos da vida. Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas para que entenderem que são colaboradores das tarefas das instituições filantrópicas e que todos dependem da ação de todos dentro do grupo e entenderem as consequências de seus atos em si mesmos e no grupo. Dirigentes das instituições filantrópicas, sintonizem com as forças do bem. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para o amor incondicional as que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiastes, a de velar pela paz, pela harmonia na instituição e pelo cumprimento da lei divina. Deus, Senhor, consciência de justiça no aspecto mais transcendente para agirem com discernimento e respeito pelos teus seguidores e por si mesmos. Deus, força, Senhor, para resistirem às tentações do dinheiro ilícito, das ações ilícitas e do assédio das trevas. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da solidariedade na Terra. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para Deus. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para Deus. Jesus, abençoa o Senhor. Jesus, abençoa o Senhor. Jesus, abençoa o Senhor. Ó Jesus, acende essa luz. Ó Jesus, acende essa luz. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Dirigente das instituições filantrópicas despertem para Deus. Dirigentes das instituições filantrópicas despertem para Deus Desperte o Jesus para a consciência de responsabilidade Frente à responsabilidade que possuem Ou gerenciar a função que tu lhes confias Desperte o Jesus para a consciência e para o entendimento De que estão dirigentes das instituições filantrópicas Mas de que não são dirigentes das instituições filantrópicas Desperte o Jesus para a consciência e para o entendimento De que seus atos repercutirão no futuro desta reencarnação E nas outras que os esperam Portanto, a próxima reencarnação que os espera Pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento Ou de alegria e paz Tudo depende de teus atos de hoje Dirigentes das instituições filantrópicas Despertem para a importância da prática do bem e da caridade Ó Jesus, acende a luz da misericórdia nesses corações Dirigentes das instituições filantrópicas Despertem para as realidades do Espírito Eterno Dirigentes das instituições filantrópicas Lutem com todas as forças de sua alma Para evitarem tomar atitudes que firam as suas consciências Jesus sintoniza os dirigentes e trabalhadores Das instituições filantrópicas com as forças do bem Ó Jesus, acende essa luz Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas Para que cumpram os compromissos de evangelização de si mesmos E de ajudarem a humanidade a tornar mais conscientes das consequências de seus atos Jesus, abençoe os dirigentes das instituições filantrópicas para que entenderem que são colaboradores das tarefas das instituições filantrópicas e que todos dependem da ação de todos dentro do grupo e entenderem as consequências de seus atos em si mesmos e no grupo. Dirigentes das instituições filantrópicas, sintonizem com as forças do bem. Dirigentes das instituições filantrópicas, despertem para o amor incondicional as que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza, e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiastes, a de velar pela paz, pela harmonia na instituição e pelo cumprimento da lei divina. Deus, Senhor, consciência de justiça no aspecto mais transcendente para agirem com discernimento e respeito pelos teus seguidores e por si mesmos. Deus, força, Senhor, para resistirem às tentações do dinheiro ilícito, das ações ilícitas e do assédio das trevas. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da solidariedade na terra. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Jesus, desperte os dirigentes das instituições filantrópicas para Deus. Dirigentes das instituições filantrópicas despertem para Deus. Dirigente das instituições filantrópicas, despertem para Deus Jesus, abençoe o Senhor Jesus, abençoe o Senhor Jesus, abençoe o Senhor